O nome dele é... Stitch. Só que esse nome não existe... na... Islândia? Mas aqui existe sim. Vai ser Stitch. A licença custa dois dólares. Eu quero pagar! Me empresta dois dólares. Ele agora é seu. Você agora é meu. O que ele está fazendo? Fica quieto. Está nos escutando. Ele ouve bem. Tipo, ele pode... Por que você não foge? Peraí, peraí! Acabo de determinar que esta situação está muito perigosa! Não, Islândia! Não vou acertar dela! Não! A garota é dos mosquitos na cadeia alimentar! Olha, vê se aprende alguma coisa. Usando a garotinha para se proteger. Até para vocês, é baixo! Um... Vamos estraçalhá-lo com as minhas mãos! Que coisa maluca! O estima, o que foi? Não pode, as vezes! Calzinho mau, latindo à toa. Não pode ser visto e não pode atirar. Olha no espelho. É feio que nem é molecha. A gente tem que se disfarçar. Tá, eu tenho que trabalhar. Fica pela cidade sem atravessar a rua. Eu te encontro a uma. Bom, eu vou nessa. Mas o estima... Minhas amigas! O que é que você quer? Desculpe ter te mordido. E puxado seu cabelo. E socado sua fuça. Não vou aceitar as suas desculpas. Agora sai da minha frente antes que eu te atropele. Ganhei um cachorrinho. O nome dele é Stitch. Essa é a coisa mais feia que a gente já viu. Ui, tira ele de perto de mim! Ele vai me contaminar! Vou voltar pra minha mãe! Ah, legal! Ele fugiu! O programa destrutivo dele está funcionando. Ele será atraído para as grandes cidades onde destruirá as comunicações, as auxílias de força e o sapato de quem bobear. É legal viver em uma ilha sem cidade grande. A A Tá! Tá, 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 tá! Você está ligado?